Quando eu ouvia música instrumental, seja música clássica em filmes ou uma orquestra tocando em um parque, eu sempre me perguntava No que exatamente eu deveria prestar atenção? Como eu vou entender a música se ela não tem letra? Essas são algumas perguntas que você terá a resposta com essa aula Então já se inscreve no canal se tiver interesse em se aprofundar nesse universo da música A música é uma coisa que, entre as várias funções que você pode encontrar para ela A principal é transmitir algo Quando a música é cantada, fica mais fácil entender o que o compositor quer transmitir por causa da letra E quando é uma trilha sonora de um filme ou desenho Também fica fácil porque você associa a música ao contexto da cena que você está vendo Mas, quando é uma música instrumental, isso talvez fique um pouquinho mais difícil Por isso, hoje eu trouxe algumas coisas que estão presentes em todo tipo de composição E como você pode identificar elas em uma música instrumental E apreciar mais a música entendendo um pouco mais sobre ela Já adiantando que tudo que eu vou falar nesse vídeo não são regras absolutas na música E que todo mundo que compõe sabe sobre isso Isso aqui são observações que foram feitas durante séculos de música E que se tornaram parte da teoria musical Mas claro que há exceções Vamos começar pelo motivo O motivo musical é a menor parte de uma música Mas ele também é a base pela qual uma música começa Um grande exemplo disso é a Quinta Sinfonia de Beethoven O motivo pode ser rítmico e melódico E ele pode alterar um desses elementos mantendo o outro A partir do motivo, nós temos a frase Uma frase é composta por algumas notas Que possuem um sentido, um início, meio e fim Uma frase também possui algumas características A primeira é que o motivo provavelmente está lá A segunda é que temos alguns tipos de frases Mas as duas principais são a frase de pergunta e a frase de resposta A frase de pergunta é a frase que vai gerar uma ideia na nossa cabeça Que vai iniciar um discurso musical e mostrar um certo caminho pelo qual a música pode ir A frase de resposta, como eu sempre costumo brincar, é aquela resposta completa que aprendemos na escola Que precisamos repetir parte da pergunta e depois dar a resposta Por exemplo, se me perguntarem qual o meu nome e quantos anos eu tenho Eu preciso responder Meu nome é Nicholas Yuri e eu tenho 25 anos As frases também são responsáveis pela exposição do tema da música O tema da música basicamente é a melodia principal Que faz com que a gente lembre da música E fique cantando ela depois na nossa cabeça Se pensarmos dessa forma, temos uma sequência que é construída em cima de pares Onde eu tenho, por exemplo, uma frase de pergunta e uma frase de resposta Essa sequência cria o que chamamos de parte, sessão ou período Aqui nós vamos chamar de período porque é o nome mais comum na faculdade e nos livros de teoria Mas você talvez conheça por outros nomes, como introdução, estrofe e refrão Os períodos são partes que contam com algumas frases e que também tem início, meio e fim Os períodos servem como uma estruturação da música Onde mostram quando avançam para uma outra parte da música Ou quando repetem uma parte já tocada, mas às vezes de forma diferente Isso é o que chamamos de reexposição do tema O blues trouxe algo muito forte para a música Que foi a forma de se pensar a improvisação Coisa que com o jazz tomou uma outra proporção Existem algumas formas de se entender a improvisação em uma música Mas antes, quero explicar a diferença entre improvisação e solo O solo é uma sequência melódica que já foi ensaiada, criada, às vezes até escrita E é tocada em todo show ou concerto da mesma forma O solo pode ser uma característica forte de uma música Como você se sentiria indo a um show que na hora do solo de Sweet Child O' Mine ou November Rain O guitarrista fizesse uma coisa completamente diferente do que você conhece É um pouco estranho porque a gente entende que aquele solo é tão parte da música quanto a letra No conceito de improvisação, o que se espera é exatamente o contrário O pianista vai fazer um solo naquele momento De acordo com o que ele sente que encaixa naquela música, naquele contexto Se você for em um outro show do mesmo pianista Ele vai fazer um improviso diferente Justamente porque é baseado no momento, não é uma coisa fixa A improvisação é como um comentário que você faz em tempo real sobre a música E pode ser visto e interpretado de várias formas Além disso, é importante notar o contexto musical daquilo que você está ouvindo Existem características rítmicas, melódicas e harmônicas de cada estilo Além da interpretação de cada músico sobre a mesma música Por exemplo, no jazz Existem harmonias e frases muito comuns Que meio que definem quem estuda e quem ouve o estilo O contexto musical daquilo que estamos ouvindo Nos dá um norte no que prestar atenção E esse é um dos principais motivos pelo qual não existe um guia oficial De qual é o melhor guitarrista ou melhor pianista do mundo Um exemplo claro disso é o seguinte Uns estilos prezam pela velocidade da execução Enquanto outros estilos prezam pela simplicidade e por menos notas Dando um contexto musical mais específico Como o bebop e o cool jazz Ambos são os subgêneros do jazz Mas enquanto o bebop preza muito pela dificuldade das músicas Complexidade das frases e velocidade das músicas No cool jazz o conceito é exatamente o oposto Onde temos melodias muitas vezes mais melancólicas e mais lentas Além de harmonias muito mais simples Para entender também com mais profundidade É interessante se colocar no lugar de quem compôs ou quem está tocando Um grande exemplo disso é a duração das notas Em instrumentos de sopro é muito difícil manter uma nota sendo tocado por muito tempo Porque depende muito da respiração Então um saxofonista e trompetista que consegue manter muito tempo Uma nota ou uma frase grande sem parar de soprar Mostra uma técnica muito avançada Enquanto isso o piano além de ser super fácil manter uma nota pressionada Naturalmente a nota vai morrer depois de um tempo Então para o piano isso não significa absolutamente nada A música não foi feita para ser algo que você escuta uma vez e acabou Existem músicas que exigem que você escute de novo Que reflita, que procure entender Que tente cantar a melodia ou contar o compasso Esse é um tema que eu gosto muito E para você que ficou até o final Quero te fazer um desafio Deixe aqui nos comentários a sua música instrumental favorita E comenta o porquê você gosta dela O que você reparou nela que fez com que fosse a sua favorita Um abraço e até a próxima aula E comenta o porquê você acha que 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 você